O caramelo de amora que vai no ovo é feito com a fruta orgânica colhida pela Carla. As camadas generosas são colocadas sobre uma ganache de chocolate puro com prailine, um crocante de castanha do Pará. Esse é só um dos sabores diferenciados que ela e a irmã Samanta apostam para essa Páscoa. A gente sempre teve muita vontade de trabalhar com frutas da estação, frutas nativas, e é o primeiro ano que nós estamos conseguindo realmente trazer esse conceito de forma mais elaborada. Elas fazem bombons, pães de mel e ovos de chocolate há oito anos. Foi justamente em 2020, com a pandemia, que a marca cresceu. São ovos artesanais com recheios diferenciados, como caramelo de copuaçu, crocante de coco, tem o de murici, chocolate com café, ganache de laranja. Reformularam a marca confiando nos clientes, mesmo com o preço dos ingredientes disparando. Desde o ano passado a gente viu aumentando absurdamente tanto o preço do chocolate, como do leite condensado, do creme de leite, que são matérias que a gente utiliza para a produção dos nossos chocolates. Além do aumento do preço dos ingredientes, outro desafio para quem trabalha com chocolate na Páscoa é a embalagem. Elas estão em falta no mercado, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com as mais coloridas e cheias de enfeites. É o caso da Thaisa, que é a nutricionista, mas se dedica à arte de fazer doces. Ela segue a linha dos ovos mais tradicionais. Já era para a gente ter começado a produção dos ovos, já era para estar encaminhado um monte de coisa, só que a gente não está encontrando as embalagens que a gente precisa, que nos atendam de maneira satisfatória para colocar os ovos. Então, desde o começo de fevereiro que eu estou buscando, não estou achando as opções que eu quero. Nos sites a gente não acha as embalagens disponíveis, quase todos estão esgotados e quando acha são elas muito simples e com preço muito alto. Mesmo com a segunda onda da pandemia, as doceiras estão animadas. Afinal, nada melhor do que um doce para quebrar o amargo dos tempos difíceis. Amargo esse, muito diferente do chocolate, que é conhecido por ter mais cacau. Nós acreditamos que vai dar certo e que vai ser uma Páscoa e uma campanha muito bonita. Então, a gente vai levar o nosso abraço em forma de um bombom ou de uma trufa ou de um ovo de chocolate em cada uma das pessoas que passarem por aqui nessa temporada.